Senhoras e senhores, bom dia. Com grande alegria que damos início à abertura do 5º Congresso sobre Tecnologias na Educação, Control-E 2020. Com o tema Educação do Futuro, Tecnologias e Pessoas para Transformar o Mundo, o Control-E 2020 objetiva reunir professores, estudantes, pesquisadores e demais profissionais interessados no uso de tecnologias, como apoio ao ensino e à aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento. A edição deste ano do Control-E 2020 pretende mostrar como podemos utilizar as tecnologias para aproximar alunos e professores, como tornar ideias educativas em realizações tecnológicas, humanizando as relações e construindo um evento que fortaleça o vínculo das redes de ensino com as universidades, promovendo as seguintes ações. Criar e fortalecer as redes de colaboração, promover atividades para pesquisadores de programas de pós-graduação e estudantes de cursos de graduação, criar espaços para participação efetiva e não apenas passiva dos professores da rede pública, através de relatos de experiências, apresentações de projetos e trabalhos com os alunos. O 5º Congresso sobre Tecnologias na Educação, Control-E 2020, é uma realização da Universidade Federal da Paraíba, através do Centro de Informática, do Centro de Educação, do Centro de Ciências Aplicadas e Educação e do Departamento de Mídias Digitais da UFPB, e tem os seguintes apoios. Sociedade Brasileira de Computação, Superintendência de Educação à Distância da UFPB, Pró-Reitoria de Extensão da UFPB e Papo Mídia. Portanto, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Control-E 2020. Iniciando as atividades desta solenidade de abertura, teremos uma apresentação cultural com o grupo Poética Evocari. O Poética Evocari é um projeto de extensão desenvolvido pela UFPB, que visa a semeadura da poesia em escolas públicas e em eventos acadêmicos, por meio de oficinas e performance. É coordenado pela professora doutora Marineuma de Oliveira, do Centro de Educação da UFPB e dirigido artisticamente por Flávio Ramos. De repente, nos deparamos com um novo normal, em que demonstrar amor a alguém está muito mais no distanciamento do que no abraço afetivo. E educar, princípio maior de humanização, passa a ter nas tecnologias um poderoso instrumento de interação social. O futuro é agora. Os desafios e os obstáculos devem ser enfrentados e vencidos a partir do diálogo entre o remoto e o presencial, o olho no olho e o virtual, para assim transformarmos o mundo. Nesse processo cibernético de conexão, o grupo poético evocário também se reinventou para chegar até vocês, trazendo reflexão e poesia. Das páginas vitais e virtuais conectados, os nós remontam modos de enxergar a lida, a partida, o recomeço, os desavessos. O brado que urge os bits, os bytes e os teras, nos proclama vida nova em nova esfera. Que mera. A tecidura do hoje arquiteto futuro e formata o outrora. Pela ótica das telas, evidentes ficam os fios, visíveis e invisíveis, entre laços. Navegantes por redes e janelas, o ontem, o aqui, o agora, São Paulo, Madrid, São Petersburgo, o mundo. Ambientes múltiplos alertam para as multifaces nossas, adaptações internas às inúmeras diversidades. O dentro e o fora. transmedializado, o universo interligado, o sair de nossas caixas. Do espaço sideral ao cibernético, num movimento simultâneo, interativo, dialógico, ressignificamos contatos, partimos rumo à emancipação conjunta. disseminando laços e outras formas de ser, liberdades, vínculos, estimas, tudo ligado, plugado, na grande teia do saber. Os nossos agradecimentos ao grupo Poética Evocari por sua brilhante apresentação do nosso evento. gostaríamos ainda de agradecer ao Credune, a Adolfi PB e ao Papo Mídia. Senhoras e senhores, compõem o dispositivo virtual desta solenidade de abertura do Control E 2020, a magnífica reitora da Universidade Federal da Paraíba, professora doutora Margarete de Fatma Formiga Melo Diniz, o secretário de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba, professor Cláudio Benedito Silva Furtado, o diretor do Centro de Informática e representante dos demais centros que apoiam este evento, o professor doutor Hamilton Soares da Silva, professor da UFPE e representando a Sociedade Brasileira de Computação, professor doutor Alex Sandro Gomes, o diretor do Papo Mídia, professor doutor Damione D'Amito, professora da UFPB e coordenadora geral do Control E 2020, professora mestre Elisabeth Maria Spod Medeiros, professora da UFPB e coordenadora do Comitê Científico do Control E 2020, professora doutora Lebian Tamar Gomes Silva. Senhoras e senhores, convidamos a todos para respeitosamente entoarmos o hino nacional brasileiro. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 FAMOS OUSADOS MAS ELE REFLETE EXATAMENTE O NOSSO SENTIMENTO E OBJETIVO QUEREMOS REFLETIR EM UM MUNDO TECNOLÓGICO Onde AS PESSOAS SÃO TRANSFORMADAS E COLLABORAM MUTUALMENTE PARA UMA EDUCAÇÃO MELHOR ESTA É A MENSAGEM QUE QUEREMOS PASSAR QUE VAMOS TRABALHAR DURANTE O CONTROL E E QUE DESEJAMOS QUE FIQUE APÓS O FINAL DO EVENTO TECNOLOGIAS E PESSOAS PARA TRANSFORMAR O MUNDO OBRIGADA A SEGUIR OUVEMOS AS PALAVRAS DA COORDENADORA CIENTÍFICA DO CONTROL E 2020 PROFESSORA DOUTORA LEBIAN TAMAR GOMES SILVA EM NOME DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA SAÚDO A MAGNIFICA REITORA PROFESSORA MARGARETTE DINIS E TODOS OS ILUSTRES INTEGRANTES DESSA MESA DE ABERTURA A REALIZAÇÃO DO QUINTO CONGRESSO SOBRE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO O CONTROL E 2020 É O RESULTADO DE UM PODEROSO E BEM SUCEDIDO TRABALHO COLABORATIVO MARCADO PELO PROTAGONISMO PELO COMPROMETIMENTO PELA CRIATIVIDADE E PELA OUSADIA DE PESSOAS E DE INSTITUIÇÕES QUE SONHAM E TORNAM ESSE IMPORTANTE EVENTO NACIONAL POSSÍVEL HÁ 5 ANOS A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONTROL E 2020 REÚNE OITO PROFESSORES E 20 ESTUDANTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA DO SCAMP I E IV ALÉM DIZ SERVIDORES E ESTUDANTES INTEGRANTES DE PROJECTO DE EXTENÇÃO UNIVERSITÁRIA E COLABORADORES EXTERNOS O COMITÉ CIENTÍFICO DO CONTROL E 2020 É COMPOSTO POR 104 MEMBROS SENDO 69 DOUTORES 19 DOUTORANDOS E 16 MESTRES DE 33 INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E 2 INSTITUIÇÕES DE PORTUGAL A QUINTA EDIÇÃO DO EVENTO RECEBEU 197 SUBMISSÕES DE TRABALHO SENDO 148 ARTIVOS COMPLETOS E 49 ARTIVOS CURTOS DESTES FORAM SELECIONADOS PELOS MEMBROS DO COMITÉ CIENTÍFICO 62 ARTIVOS COMPLETOS E 13 ARTIVOS CURTOS SENDO 4 DELES DA CATEGORIA DE DEMONSTRAÇÕES APÉS DE UM PROCESSO DE REVISÃO POR PARES DO TIPO DOUBLE BLIND O QUE IMPLICOU NUMA TAXA DE ACEITAÇÃO DE 42% E 27% RESPECTIVAMENTE OS 75 TRABALHOS ACEITOS SERÃO APRESENTADOS EM 10 SEÇÕES TÉCNICAS ORGANIZADAS POR TÓPICOS DE INTERESSE E EM 2 SEÇÕES DE DEMONSTRAÇÃO QUE INTEGRAM A PROGRAMAÇÃO GERAL DO EVENTO A PROPOSTA DO CONTROL-E ONLINE BUSCOU CRIAR UM ESPAÇO VIRTUAL INTERATIVO PARA UM ENCONTRO DE PESQUISADORES E EDUCADORES INTERESSADOS PELOS ESTUDOS SOBRE TECHNOLOGIA NA EDUCAÇÃO EMPREGANDO RECURSOS E ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO SÍNCRONA E ASÍNCRONA QUE INCLUAM E ATENDAM A UMA GRANDE VARIEDADE DE PÚBLICOS O NOSSO GRANDE DESAFIO DURANTE O EVENTO É ROMPER OS LIMITES GEOGRÁFICOS E FÍSICOS E OCUPAR ESSE ESPAÇO VIRTUAL COM A QUALIDADE DE NOSSA PRESENÇA E PESSOALIDADE DANDO VIDA E SIGNIFICADO AS TELAS SINTAM-SE TODOS CONVIDADOS A ESTAR E A ABITAR O CIBERESPAÇO DO CONTROL-E 2020 VAMOS ESCREVER ESSE CAPÍTULO ESPECIAL DO CONTROL-E JUNTOS MUITO OBRIGADA CONVIDAMOS PARA FAZER USO DA PALAVRA O DIRETOR DO PAPO MÍDIA PROFESSOR DOUTOR DAMIONI DAMITO Olá Bom, deixo aqui meu cumprimento e a minha admiração a toda a organização desse evento meu cumprimento também a toda a banca presente é realmente uma alegria muito grande poder contribuir nessa quinta edição do CONTROL-E esse é um congresso que eu conheci infelizmente somente desde a última versão a última versão mas que já se tornou um lugar reservado normalmente no meu calendário e que eu tenho maior apreço a minha vida ela se entrelaça com tecnologia e educação eu costumo brincar sempre que tecnologia, educação e comunicação são umas das minhas maiores paixões em 2015 durante uma realização de uma pesquisa numa universidade finlandesa eu criei quase que acidentalmente o que hoje se tornou o maior podcast em língua portuguesa sobre educação formal que é o podcast PAPO de Educador e nos mais de 100 episódios que nós tivemos nós discutimos quase que exaustivamente qual é o papel da tecnologia dentro da escola como que o professor pode utilizar essa tecnologia para potencializar a aprendizagem dos seus alunos apesar da gente não falar somente sobre tecnologia e falar sobre vários assuntos relacionados à inovação essa discussão ela sempre esteve presente por lá e ela sempre me gerou uma certa angústia no mínimo eu posso dizer um certo incômodo porque eu percebo que muitas escolas ainda insistem em discutir se nós devemos ou não utilizar a tecnologia dentro das nossas salas de aula enquanto o que eu creio que a real discussão deveria ser ou seja, a discussão que ela é realmente necessária não é mais se podemos usar e sim como nós devemos usar essa tecnologia que é justamente esse tipo de discussão que o Control-E contribui de maneira incrível de maneira fenomenal como que as tecnologias ajudam que as pessoas transformem o mundo e é inspirado justamente em um trabalho inicial de um autor americano chamado Mark Prensk que eu trouxe em um dos podcasts que eu participo o Educa 5 algumas semanas atrás um termo que ajuda a entender muito bem o que nós estamos passando nesse momento de quarentena nesse momento virtual onde os professores se relacionam de maneira virtual foram obrigados a sair desse presencial e se mover para o virtual coisas que já são faladas provavelmente desde o primeiro da primeira edição do Control-E o Mark Prensk diz que em 2001 em 2001 que nós poderíamos ser divididos dividir a população em dois grandes grupos os imigrantes digitais que são pessoas que assim provavelmente como todos nós professores que nascemos em uma era analógica e hoje vivemos em um mundo digital migramos para esse mundo digital e também os nativos digitais que são os nossos alunos que tem uma certa facilidade uma certa ambiência com a tecnologia no entanto devemos tomar muito cuidado que essa intimidade ela é mais focada no entretenimento do que na produtividade né e eu introduzo então nesse podcast um novo conceito que acho que é muito interessante nós falarmos sobre ele e é muito presente eu acho que o Control-E ele vem trazendo uma solução que são os refugiados digitais os refugiados digitais são aqueles professores imigrantes que imigraram de uma vida analógica para um contexto digital mas insistiram em permanecer em uma vida analógica mesmo em um contexto digital assim como muitos imigrantes né o brasileiro sai lá pro Japão e vai fazer feijoada lá né o japonês vem pra cá e faz a comida típica então esse professor que foi um imigrante digital que é um imigrante digital por muito tempo ele sobreviveu usando adaptando as suas práticas analógicas para o digital ele sobreviveu transformando um data show e um retro projetor digital ele sobreviveu usando a transparência como slide né no entanto nesse novo contexto no contexto de pandemia no contexto de quarentena esse professor foi obrigado assim como um refugiado que é obrigado a repentinamente sair do seu lugar de origem das suas práticas de origem ele foi obrigado a se refugiar de vez nesse mundo digital e assim como um refugiado contribui ele sente essa angústia essa ansiedade muitas vezes essa tristeza e sentimento de perda que nós vivemos e nesses momentos nesse momento tão tão sensível para muitos de nós educadores o control e ele é de certa forma um alento né ele traz muitas respostas de muitas perguntas ele vem mostrar realmente o poder da tecnologia sendo utilizada para potencializar a educação então parabéns ao control e e toda a equipe organizadora parabéns pela coragem e ousadia em inovar sobretudo por ser o primeiro congresso brasileiro a trazer a disponibilizar todas essas palestras essas mesas discussões também no formato podcast né mais inovador que isso eu não conheço então parabéns pela coragem pela ousadia em inovar em nome da papo mídia nós estamos assim extremamente felizes contentes e empolgados em poder contribuir com com este evento que está fazendo história no Brasil e que está possibilitando o avanço do uso da tecnologia como meio de alcançar mais pessoas parabéns a todos vocês muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês e vida longa ao control e falará a seguir representando a sociedade brasileira de computação professor doutor Alex Sandro Gomes Olá a todas e a todos saudando todas as autoridades presentes à mesa todos os organizadores do evento eu gostaria de expressar a minha alegria de estar participando da abertura desse importante evento eu falo em nome da comissão especial de informática na educação da sociedade brasileira de computação é um grupo que congrega aproximadamente 1.300 entre 1.300 e 1.400 pesquisadores de todo o país nós estamos muito felizes da realização desse evento em particular eu tenho uma relação muito próxima com esse evento e gostaria de destacar alguns pontos que evidenciam a importância do control e para a área para os profissionais de educação e para a nossa região ele nasceu há quatro anos atrás no Rio Grande do Norte e logo que eu fui convidado para a primeira edição eu percebi a sua vocação integradora esse evento ele já aproximou programas de pós-graduação dos estados do Nordeste em inúmeras vezes nós conseguimos dialogar mais nós nos identificamos através do control e com colegas de diversas pós-graduações desses estados já tem um diálogo mais próximo já se reconhecem mais atuando na área de informática na educação e é equivalente ao que está acontecendo com relação à pandemia quando os governadores do Nordeste se unem e pedem o auxílio de pesquisadores de toda a região para modelarem os dados e planejarem políticas públicas o control e tem essa vocação essa vocação integradora de pensar e também a importância dele continuar acontecendo mesmo num ano como esse tão atípico vem para continuar a aumentar a capacidade de integração e de aproximar esses atores para que a gente possa de fato ser uma plataforma de pensar problemas reais e construir soluções interessantes para a formação de professores que a gente vem observando a enorme carência de habilidades e competências em lidar com o uso de tecnologia em situações normais entre aspas mas também em situações atípicas como é o caso que a gente está vivenciando agora então uma primeira razão de estar muito feliz com essa realização do control e é pela permanência pela regularidade da sua oferta enquanto espaço de integração de pesquisadores da região Nordeste é o nosso desejo desde a primeira edição que esse diálogo se estreite que essa cooperação seja mais frequente que nós possamos construir eventos, projetos, intervenções como a gente vem já observando várias conexões que são fortalecidas o segundo aspecto importantíssimo de ter permanecido mantido a realização do evento mesmo em situações tão adversas porque o tema trata exatamente do uso de tecnologia no ensino e 30% das prefeituras no Brasil estão fechadas as suas secretarias municipais de educação algumas estão funcionando precariamente pouquíssimas estão funcionando de forma efetiva e significa que dar o exemplo, dar o tom partindo da universidade partindo da academia de como é possível fazer a formação de criar um espaço de integração criar um espaço de troca de ideias etc e buscando inclusive parcerias importantíssimas em plataformas diferentes muito feliz de ver o Damione eu acompanho o trabalho dele já no Spotify sou um dos seguidores do Papo de Educadores no Twitter também no Instagram também esse momento era necessário que a academia desse o tom ou seja, os prefeitos os secretários municipais os professores que estão em busca de um formato de metodologia para retomada ou para um momento pós pandemia que não vai ser instantâneo depois da vacina as pessoas não vão voltar imediatamente a interagir então esse momento de construção é muito importante a terceira vocação do controle é exatamente integrar áreas tão distantes eu fiquei muito feliz de ver como as colegas de áreas de humanas, tecnologias, mídias conseguiram se articular e aproximar internamente dentro das universidades ou seja, o problema ele não é um problema nem da educação nem da computação nem do design nem da computação nem de mídia é um problema transdisciplinar o congresso tem essa vocação e a gente vai ver mais uma vez numa situação tão adversa uma solução criativa para isso então eu gostaria em nome da Comissão Especial do Informato da Educação falando em nome dos especialistas dessa área congratular todos vocês todas vocês pela realização do evento nós agradecemos vocês por falarem e darem esse exemplo esse tom que é tão esperado das universidades públicas a gente não pode ser reativo a conjuntura a gente precisa pautar a sociedade com soluções importantes e vocês estão fazendo isso brilhantemente minhas felicitações em nome de toda a comunidade informática na educação e sucesso a todos no evento Convidamos o professor doutor Hamilton Soares da Silva diretor do CI representando neste ato os demais centros que apoiam o evento em nome da professora Margarete de Fátima Mello Diniz reitora da Universidade Federal da Paraíba saúdo os demais membros da comissão dessa mesa que compõe esse evento de abertura do Contro E 2020 eu como diretor do Centro Informática fico muito feliz em estar participando ativamente disso principalmente com o envolvimento dos três docentes do Departamento de Computação Científica professora Elisabeth professora Kelly que dá caral toda hora e professor Felipe tá certo? fico feliz demais da participação de vocês conheço isso e estendo isso aos demais que trabalham na organização do EPD quem trabalha com informática como eu há muitos anos a gente sempre procura desenvolver tecnologias e geralmente com vocação nossa devemos produzir tecnologias sempre em parceria com outras áreas de conhecimento porque as ferramentas que a gente desenvolve não é para ser usado em coisa pessoal é para ser usado por outras áreas de conhecimento a gente desenvolve tecnologia a mesma tecnologia que é usada para transmitir ou uma aula ou para receber uma aula virtual ou um debate ou um congresso ou um evento ela é usada também para fazer espionagem ela é usada para fazer outras coisas que não tem nada a ver então o bom uso da ciência isso inobrece quem trabalha com ela então quando eu vejo um evento desse tipo e que isso ficou caracterizado por conta dessa pandemia que fez ver a nós todos a importância de ferramentas para que toda a população principalmente a mascarente possa de alguma forma não ser tão prejudicada é o nosso secretário de educação do estado da paraíba que está aí vai falar daqui a pouco ele sabe bem esse problema de manter as nossas crianças com algum grau de aula de conhecimento e até uma aula melhor do que aquele vinha tendo porque a tecnologia pode possibilitar isso e o tema do evento é muito importante tecnologia e pessoas eu sempre digo que as pessoas fazem tanto bem como tanto mal então compete a gente que faz as tecnologias é uma coisa fazer tecnologia mas fazer ela chegar e desenvolver para o bem toda a sociedade depende das pessoas que estão ocupando esses casos ou esses eventos nós que estamos aqui empreitados portanto eu desejo muito sucesso acredito que vai ser um sucesso absoluto pelo apoio pela representatividade das pessoas que estão envolvidas e desejo a todos um excelente evento e que o próximo seja presencial obrigado Senhoras e senhores ouviremos as palavras do seu secretário do estado da educação e da ciência e tecnologia da paraíba professor cláudio benedito silva furtado queria cumprimentar todos os participantes do control e 2020 cumprimentar a magnífica reitora margarete formiga cumprimentar todos os diretores eh dos centros envolvidos em nome do professor Hamilton do centro informática eh cumprimentar e parabenizar a professora Elisabeth Medeiros pela organização desse desse grande evento e também a professora Lebian que já já falou bastante de como foi duro eh selecionar tantos trabalhos de qualidade para esse evento nacional que está se realizando num momento muito difícil também parabenizar pelo tema que é muito oportuno a educação do futuro ou seja nesse momento de pandemia que a gente sempre imaginava quem trabalha com tecnologia que a tecnologia seria uma pauta eh para a educação para o futuro nós tivemos que trazer esse momento para o agora redes estaduais como a nossa rede da Paraíba com mais de 250 mil alunos teve que a partir de março ter que colocar atividades remotas para atender toda essa rede e as ferramentas de tecnologia se tornaram muito importantes então ações como essa que vai ser que vão ser discutidas eh neste evento da integração com os professores da rede pública e como bem falou o professor Alexandre da ESPC da importância da integração da universidade dos estados dos municípios para nós darmos respostas nesse momento em que a tecnologia se faz necessária e ela veio para ficar ou seja no pós pandemia quando voltarmos as aulas presenciais com vacina ou sem vacina não voltaremos mais a fevereiro deste ano a tecnologia vai estar presente eh não vai sair do dia a dia e eventos como o CONTROER eles são importantes para criar essa cultura eh de colocar e formar nossos professores principalmente para que eles sejam mais próximos e que usem no dia a dia ferramentas tecnológicas parabenizar a organização e agradecer por estar aqui nessa abertura do CONTROER 2020 muito obrigado para o seu pronunciamento tem a palavra a magnífica reitora da Universidade Federal da Paraíba professora doutora Margarete de Fátima Formiga Melo Diniz Saudações acadêmicas inovadoras aos participantes dessa mesa de abertura em especial aos organizadores do evento CONTROER 2020 congresso sobre tecnologias da educação declaro que me sinto muito honrado compor essa mesa de abertura um tema de grande relevância a educação do futuro tecnologias e pessoas para transformar o mundo sem sua quinta edição o evento já é um evento exitoso é o primeiro congresso feito 100% online na plataforma Mudo Classes aqui na UFPD para cerca de 1.500 pessoas já é um desafio nossa superintendência de tecnologia da informação tem se organizado e planejado para agora e para o futuro ou seja com acessos na área de tecnologia e de livre acesso nas plataformas YouTube é um evento desenvolvido de forma multidisciplinar e com participação de instituições de todo o país então quero dizer que somos gratos aos parceiros na realização deste evento universidades centros de pesquisa empresas startups do segmento por tudo que nós já ouvimos falar aqui por membros dessa mesa no âmbito da UFPD parabenizo a todos os envolvidos professores servidores técnicos administrativos estudantes voluntários equipes de suporte técnico e operacional é para esta universidade que nós trabalhamos é esta UFPD que nos orgulha o uso das tecnologias digitais da educação no contexto da sociedade informacional é a própria educação 4.0 eu gosto muito e leio muito sobre a educação 4.0 a educação do século 21 do agora e para o futuro o tema do controle não poderia ser mais atual educação do futuro tecnologias e pessoas para transformar o mundo perfeito mas é notório que o problema da educação exige atenção em providências inaliadas e agora mais um desafio a era digital que já está no século 21 portanto ousamos transgredir sob tal quadro ousemos colocar nossas ideias que possam prosperar em encaminhamentos e ações que alterem positivamente essa ação ousemos para transformar o mundo como pesquisadora me orgulho muito saber de um evento com cerca de 200 submissões de trabalhos e sem apresentações simultâneas entre palestras mesas redondas demonstrações técnicas e bate-papos online a pesquisa a inovação e o desenvolvimento acontecendo no Brasil e hospedado na UFPB é o Laring by Dream é a educação 4.0 portanto a UFPB tem sido um espaço de inovação e desenvolvimento e com este intuito nós criamos na nossa gestão a agência de inovação a UFPB foi primeiro lugar em inovação com agora 2019 78 depósitos de invenção e entre 2013 e 2019 e 92 softwares são esses professores que organizam esse evento que tem muito a ver com essa parte de inovação e com essa colocação da nossa instituição desse patamar a UFPB cresceu em sua estrutura tecnológica o que pode viabilizar propostas de calidad de suplementar durante a pandemia da covid-19 e vamos iniciar concluímos o semestre 2019 ponto 2 fizemos um período suplementar e agora vamos para um novo período suplementar 2020 ponto 1 graças a participação efetiva de todos vocês dezenas a todos que enviaram os seus maiores esforços e providências para este acontecimento ciente então do êxito do evento e seja que tenhamos os dez e outra vez positivos esperados pelo congresso parabéns a cada um e a todos obrigada os nossos agradecimentos aos participantes dessa solenidade de abertura cerramos assim agradecendo mais uma vez a todos e os convidando para participar das sessões temáticas que acontecerão nas salas 1 2 e 3 tenham todos e todas um excelente dia